E aí galera, beleza, galera, enquanto nós estamos com essa tabela aqui, tá, pra poder ver quem que pode ser aqui o final personagem que vai aparecer aqui nos dias de contagem aqui, tá, para poder mostrar quem que é, a especulação corre-grande do Gokumui. E, para melhorar, galera, essa imagem tá circulando por toda a rede do Lerentz, galera, acabou de viralizar, tá, muito grande, tá, é bem provável, muitas pessoas estão dizendo que é fake, tá, mas parece que já tá também como rumor de spoiler, tá, não dá pra saber, tá, nós já sabemos que o Gokumui vai vir, já é certeza, galera, galera, não há mais como escapatória, tá, mas não sabemos se esse vai ser a última cara que vai aparecer ali no dia de contagem final do Lerentz Festival, galera, seja como for, essa imagem tá circulando geral aí, tá, então tô passando essa informação pra vocês, então nos qualquer mais notícia que eu tenho eu falo pra vocês aí, bem, já tá espoliado o aniversário, o Toshi se deu muito, mas é muito mal de ter dado há muito tempo, a única coisa que ele pode fazer é, como eu disse no vídeo de ontem, ele mandar o Mui Ultra, só assim não haverá spoiler.